Mais um livro terminado. Esse aqui é A Viagem do Elefante, do português José Saramago. Foi um livro que eu comprei lá em Portugal, nessas minhas andanças e viagens e pesquisa sobre o lugar. E aí, contando assim um pouquinho porque eu escolhi esse, eu fiz um guia lá em Lisboa, que foi incrível. Depois, quem quiser, eu dou a dica. Dica máxima pra quem quer ir conhecer Lisboa. E o cara deu uma aula pra gente de Lisboa, de Portugal, enfim. E aí a gente passa pela casa de Saramago, e ali em Alfama, e ele começou a contar algumas coisas. Daí eu perguntei pra ele qual livro ele recomendaria pra eu ler de Saramago. E aí ele falou alguns e um deles é esse aqui, A Viagem do Elefante. Começando assim, ele começou essa pauta da escolha desse livro, por quê? Porque ele falou que o Saramago era um cara, assim, alguns amavam e alguns não gostavam. Porque ele era muito provocador e tinha uma escrita que muitas vezes, na maioria dos casos, fazia certa, vamos dizer assim, crítica, né? Ao governo, à situação, à sociedade, ao sistema. E ele, através da literatura, fazia as pessoas pensarem sobre como elas estavam vivendo. E A Viagem do Elefante é uma coisa dessas aqui. É tipo, é um livro engraçadíssimo, sei lá, um romance, uma paródia, de uma cena que rolou no século XVI. Tem uma história que no século XVI, acho que no reinado de Dom João III, o rei e a rainha de Portugal, então, nessa época, tinham que presentear um imperador austríaco e decidiram presenteá-lo com um elefante que eles tinham, que eles trouxeram da Índia. E aí, enfim, foi... Esse foi o fato, que não se sabe muito detalhes sobre isso. E aí, o que Saramago fez foi pegar essa informação e com muita imaginação fazer esse romance aqui, esse conto desse percurso do elefante saindo de Lisboa e chegando até Viena. Olha, eu vou falar pra vocês. Foi o primeiro livro que eu tive uma crise de riso e foi uma coisa surreal, porque eu tava dentro do voo, vindo pra cá, de Lisboa, Lisboa, Rio, com uma escalinha em Marrakech. À noite, o voo inteiro, silêncio, escuro, e eu não conseguia parar de rir. Foi uma coisa, assim, absurda, que eu nunca tinha vivido. Foi delicioso. Delicioso. Tipo, a ponto de eu ter que ir no banheiro, tipo, assim, ficar lá. Eu falava assim, meu Deus, eu não posso... Eu tenho que parar de rir, eu tenho que parar de rir. E eu não conseguia. E aí eu olhava pra página do livro, assim, cada frase que eu lia, eu ria muito. É, assim, gente, muito engraçado. Não vou contar, assim, os detalhes disso, porque senão eu perdi a graça. Mas é uma escrita cheia de humor, cheia de metáforas, que mostra muito, assim, o pensamento português e o modo operandis de Portugal. E aí ele dá umas alfinetadas. E aí você, como é um texto muito fácil, assim, tipo, linear, você consegue imaginar toda a cena, assim, sabe? Tipo, a historinha. E quem conhece Portugal, já viveu experiências lá, consegue imaginar muito as cenas. Então é muito engraçado. Bem, imagina que o elefante tava lá, gente, em Portugal, lá na Torre de Belém, ali do lado, sendo cuidado por um cornaca. É o nome da profissão de quem cuida de elefante. Tava lá, o bicho só comia, só dava trabalho, só cagava, enfim. Tava lá, X, parado. E aí a ideia foi, cara, como é que a gente vai fazer com esse elefante? Arrumaram aí essa desculpa, vamos dizer assim, de dar esse presente pro imperador austríaco, porque ninguém tinha visto um elefante ainda na Europa, uma vez que esse elefante era da Índia, e eles buscaram quando eles estavam fazendo as navegações, as descobertas, né? E, então, o presente, na realidade, já parece que ele foi, tipo assim, meio que uma desova desse elefante. e aí depois eles começaram a acreditar tanto, né? Eu falei assim, ah, não, mas a gente vai falar pra eles que isso é um bicho exótico, maravilhoso, cheio de história, não sei o que, não sei o que. Olha, eles inventaram tanta história que no final até eles estavam acreditando naquelas histórias. E no final eles estavam assim chorando, a rainha não queria mais dar o elefante, enfim. Mas o elefante seguiu viagem, assim, uma viagem com uma galera, assim, uma carreata, que tinha que levar comida, tinha que levar bebida, tinham seguranças da corte, enfim. Uma galera foi embora. E aí eles foram passando por Portugal, passaram pelos Alpes, passaram, acho que, pela Suíça, Península Ibérica, chegaram na Itália, subiram o norte da Itália, enfim, até chegar em Viena. Aí você imagina o tanto de coisa que aconteceu no meio desse caminho. E aí é isso que é legal. é um livro, assim, que é tão fácil e tão gostoso que você dá pra ler rapidinho, assim, tipo, uma semana e é muito engraçado. E aí, dentro das metáforas e dessas histórias que rolam, aí o... tem gente que não acredita no elefante, tem gente que acha que o elefante é um santo, tem gente que... Enfim, tem de tudo. Não vou contar muito porque vai perder a graça. E como eu sei que tem gente que segue as recomendações aqui, que é muito legal essa troca, não vou falar mais. Só vou dar um último ganchinho aqui que acho que vale a pena pensar, que é que no final de tudo o elefante chega lá em Viena, é recebido pela corte Austríaca, etc. Mas depois a história corta e aí um corta-para ele morre depois. E aí o que que fazem? Vão, arrancam as patas dele que viram tipo vasos e tal. E aí tem um outro lance que é pra pensar que eu não tinha pensado assim que eu terminei o livro mas pensei depois é que ele bota isso ele não precisava ter botado isso talvez mas aí ele bota e faz a gente pensar assim tipo cara, ok esse foi um presente foi um elefante que veio da Índia atravessou da Índia pra Portugal depois foi de Portugal até a Áustria andando ele viveu um monte de coisa ele foi considerado um monte de coisa ele era um símbolo da corte portuguesa depois um símbolo da corte austríaca e aí na morte simplesmente tipo assim morreu corta aqui usa o dente pra fazer marfim usa a pata pra fazer vaso e é isso e aí eu fiquei pensando caraca ele bota essa cena aí são duas páginas no final do livro como é assim tipo como a morte e a gente tipo desaparece né toda a carga tudo aquilo que foi construído que tinha valor que tinha valia que tinha história tipo vira ó ele dá ele dá uma ele dá uma como a gente podia fazer lá como posso falar não sei ele bota a coisa de uma forma muito simples assim né ele também faz a gente pensar aqui né tipo assim morreu morreu né não tem muita coisa não muitas vezes por mais que você seja um elefante real não tem muita história talvez isso é uma outra que eles tinham governo português aí eu já não sei né porque por exemplo na França na Inglaterra eles têm muito a cultura a tradição e valorizar muito a história tudo vira um museu tudo vira uma oportunidade também de de perpetuar a cultura e as histórias e aí fazer turismo barra fazer dinheiro barra é intensificar a questão de nacionalidade etc coisas que em portugal não vejo tanto né então pode ser também uma outra crítica e aí agora já tô viajando aqui bem é isso aqui a viagem do elefante José Saramago e com ele eu fecho aqui os meus 24 24 livros anos não né no caso não 24 livros lidos em 2019 meta cumpridíssima e aí agora vocês me perdoem a meta vai continuar em 2020 mas os que eu estou lendo agora já vão contar pra 2020 porque a gente tá faltando só alguns diazinhos né então vou dar essa lambuja pra mim mesmo espero que vocês tenham gostado depois me contem beijo